Bom dia, minhas lindas e meus lindos. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem! Tudo bem? Mamãe. Mostra, pessoal, como você tá linda? Mostra esse cabelinho. Olha aqui, ó. Tio pente. Mostra o pente. Não, eu tô falando do seu cabelinho, que a tia marida penteou o seu cabelinho bem bonitinho. Mostra, pessoal. Ai, eu tô linda demais, mãe. Ai, eu tô muito princesa. Manda um beijo pro pessoal, senhor. Aqui está com muita saudade de você. Oi, gente. Primeiramente, eu quero agradecer tantas mensagens que eu recebi ontem. Tantas, tantas, tantas mensagens. Nossa, Deus abençoe mesmo pelo carinho. Agora, a gente tá indo lá pra casa da minha sogra. Não, peraí, senhor. Tem que matar lá. Ai, ai, ai. Nossa, Deus me livre. Que coisa feia. E aí, amor? Agradece pro pessoal que muita gente mandou umas palavras de recenteamento pra você. Ah, Deus abençoe. Só pegar um rabo de graça pra levar. É, agradecer o povo. Chegamos aqui, gente, a minha sogra. Parece que o povo tá brigando, né? Mas não é não, gente. É a nossa família conversando mesmo. Ó, a criança já tá tudo aqui brincando. Os outros pitinhos ali. Ó, chegamos aqui. Essa família é muito linda. E também muito olhada. Brilão por qualquer razão. Mas acaba batando o percão. Pirraça, pai, pirraça, mãe, pirraça. Filha, eu também sou da família, eu também quero pirraçar. Catuca, pai, catuca, mãe, catuca. Filha, eu também sou da família, eu também quero catuzar. Catuca, pai, mãe, filha, eu também. Tadinho, vamos papá? Vamos papá? Quer papá? Tadinho? Não, papá? Papá. Fala assim, pessoal, vou papá. Papá. Tchau, galera, vou papá. Vou papá. Já estamos indo, né, Josi? Sim. Foi bom? Aqui, o João vai falar se foi bom. Olha a sujeira da criança, situação que volta pra casa. Acabei de tomar leite. Leitinho do currar? Eu amo. Saudades? Nossa, muito saudade. Quero ir pra roça rapidão. Bom, o neném está ali tirando leite, nós aqui, o pessoal tomando leite. Ah, ela tomou leite. Olha, as crianças ali, elas tomam leite. Oi, Ana. Oi. Tomando leite? Tomando. Tá gostoso? Tá gostoso, Adora? Eu não tô tomando, não. Ah, não tá tomando já, não. Achei que estava. O pessoal tomou leite agora já, porque hoje tem culto na nossa igreja. Um culto especial vai ter hoje lá. Aí estamos todos indo embora. Cezinha acordou. Vamos para a igreja, meu amor? Vamos. Então vamos. 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 Ó, pessoal, chegamos aqui no culto. Depois do capuz.